Muito bom, nós vamos falar hoje sobre mudança social na perspectiva de Pércio Santos de Oliveira no seu livro Introdução à Sociologia. Falando de mudança social, é importante a gente lembrar que nenhuma sociedade é perfeitamente igual a si mesma em dois momentos sucessivos de sua história. Então, é interessante que a vida social vai sempre mudando. E parece que a gente, à medida que os anos vão se passando, a gente vai percebendo isso mais claramente. Inclusive, quando a gente assiste um filme ou uma novela de uma determinada época, ou a gente assiste um vídeo de família, ou uma fotografia, ou uma revista antiga, a gente percebe o quanto a sociedade muda com o passar do tempo. Na época da abolição, havia indivíduos progressistas ou reformistas que viam com agrado a abolição. E havia indivíduos que resistiam às mudanças, com atitudes tipicamente conservadoras, e às vezes até mesmo reacionários, isto é, de um conservadorismo exagerado. Os fazendeiros proprietários de escravos chegaram a organizar partidos políticos que se opunham à abolição. Então, só para a gente ter mais ou menos uma ideia de que hoje, o que nós achamos a coisa mais natural do mundo, houve um período na história em que as pessoas achavam absurdo. Então, a ponto de ter um partido político, para quê? Para a gente combater politicamente a abolição da escravatura. Mas até porque a economia naquela época era baseada na mão de um homem escravo. Exatamente. E o que acontece? E a perspectiva a respeito disso era algo natural, como hoje a gente tem o trabalho assalariado. Então, aí o que acontece? Quando alguém disse, não, isso não é normal. Como não é normal? Sempre foi assim, né? E aí vai. As formas de vida de uma sociedade podem ser alteradas por mudanças sociais. Pela mudança social, alteram-se as relações sociais. Por exemplo, o Rui, é o 9. As modificações, porque passou a família, por exemplo, levaram a uma menor distância social entre pais e filhos. Porque há um tempo atrás, o pai era aquela figura bastante distante. Hoje o pai é praticamente um colega de bola de gude. Então, a gente percebe, sem fazer juízo de valor de se era melhor antes ou se é melhor agora, mas o fato é que a realidade é diferente. Não é mesmo? E aí, as relações que na família patriarcal supunham uma estreita obediência dos filhos foram hoje substituídas, em boa parte, por uma maior amizade entre pais e filhos. E aí, como é que a gente veria o ritmo das mudanças sociais? O ritmo da mudança social varia de sociedade para a sociedade. É lento nas sociedades mais simples, como as pequenas comunidades isoladas, e acelerado e até vertiginoso nas sociedades contemporâneas complexas, como as das grandes cidades. Oi? Eu agora estou na página 182. E aí, o que acontece? Se nós observarmos, o que acontece na cidade do Rio de Janeiro é diferente, se a gente for pensar na velocidade de mudança, é diferente do que acontece em Nilópolis. Então, existem coisas que, quando chegam a Nilópolis, o pessoal morre na cidade do Rio está muito mais acostumado. Se a gente pegar, por exemplo, a cidade, a capital, São Paulo, capital, e olhar, por exemplo, para Taubaté, a gente vai perceber uma mudança incrível. Então, é muito comum que o ritmo das mudanças sejam diferentes. E o ritmo de mudança depende do maior ou menor número de contatos sociais com outros povos, do desenvolvimento dos meios de comunicação, também de certas atitudes individuais e sociais. A multiplicidade de contatos com povos de costumes, padrões de vida e técnicas diversas faz acelerar as mudanças sociais. Nas cidades pequenas, nas zonas rurais, nesses ambientes, é mais comum uma cultura com menos traços culturais. Enquanto, em algumas comunidades, em algumas cidades, perdão, a gente vai tendo uma variedade maior de traços culturais. A gente vai vendo culturas que se encontram, como é que eu posso dizer, aculturação, contracultura, a gente vai vendo uma certa diversidade. E isso faz com que essa área cultural possa ter algumas alterações em relação a esses elementos da cultura. E, no caso das cidades interioranas ou de zona rural, há um certo retardamento, porque o grupo é mais homogêneo. Então, para a mudança acontecer, é mais difícil. É claro que hoje a zona rural é diferente, até com o advento da internet. Mas, ainda assim, algumas coisas são bem diferentes da zona urbana. É importante a gente frisar isso daí. E aí, em relação à questão de um exemplo aqui, uma sociedade substitui mais facilmente um utensílio ou uma máquina do que uma crença, um aspecto cultural do modo de vida. Então, não sei se vocês lembram que eu falei, há algum tempo atrás, sobre aquele crente tradicional, mas que usa tênis olímpicos. Então, assim, mudar uma tecnologia é uma coisa. Agora, mudar um jeito de pensar é um pouco mais complicado. Então, é como, digamos, eu cheguei numa situação que eu fiz a citação de uma letra de uma música e o que acontece? Dependendo do ambiente, aquela citação poderia me deixar mal visto naquela igreja. Por quê? Porque na cabeça de boa parte dos cristãos, dos evangélicos brasileiros, a música de Deus é a música que toca na rádio evangélica. E, assim, independentemente do conteúdo, da essência, de algumas frases, que talvez soe até esquisito ao leitor do evangélico, mas como ela está na rádio evangélica, ela está na gravadora evangélica, ela é cantada por um membro de uma igreja evangélica, então ela é de Deus. E se uma outra não toca numa rádio evangélica, não é cantada por um evangélico, por alguém que é membro de uma igreja evangélica, isso daí é do mundo. Então, essas situações, gente como o Marcelo pode até achar engraçado, mas existem pessoas que levam isso bem a sério. E isso depende muito do quê? Dos encontros e desencontros culturais que a gente vai tendo. É como, por exemplo, uma avó que mora com filhos e netos, ela é muito mais contagiada do que aquela avó que mora longe dos filhos e dos netos. Então, ela tem mais contato com tecnologia, com um monte de coisa e tudo tal. O que é isso? Isso é absurdo? Não sei o que lá, mas ela tem contato. Discordando ou não, resistindo ou não, ela tem contato. E aquilo, de certa forma, afeta aquela senhora. Agora, por exemplo, aquela que mora sozinha, ela ainda tem a cristaleira, o fogão esmaltado, ela tem a chaleira, né? Então, por exemplo, ela ainda tem tecidos de renda em casa. Está dando para chamar de relíquia pelos mais novos. Para ela não é relíquia, né? Entende? Então, eu não sei dar para perceber que a interação, ela faz isso com a gente. E quais seriam as causas? As forças endógenas ou forças internas? Isso é mudanças originadas dentro da própria sociedade, como o caso das invenções. Ou as forças exógenas ou externas. Como o caso da difusão. As invenções, nós mesmos já vimos, sobre a questão de uma tecnologia, um aparelho e assim por diante. E a difusão, o meio de comunicação que a gente tem para espalhar o que está acontecendo. E aí, os obstáculos ou resistências a essa mudança estariam, por exemplo, relacionadas a quê? Os obstáculos seriam aquelas barreiras da própria estrutura social que dificultam ou impedem a mudança social. É como, digamos, o Cláudio chegou recentemente em uma igreja e o Cláudio gosta de bater palma na hora do louvor. Só que o Cláudio é um. Aí nós temos aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez aqui acham um absurdo. Pegar essa palma da mão e encostar nessa palma da mão é um sacrilégio. Isso ofende a santidade de Deus. Jesus fica triste e chega a chorar, né? E aí, quando ele vem com essa ideia para cá, as pessoas não conseguem imaginar que ele simplesmente, para ele, aquilo é normal, porque ele vem de um lugar onde Jesus é festeiro. Jesus pularia com a gente. Jesus levantaria as mãos, daria brado e tal, aquele negócio todinho. Mas percebe que a questão não é Jesus. A questão é a cultura dessa comunidade e é a cultura da comunidade de onde ele veio. O problema é que ele bota o gosto de Deus na palma e vocês botam o gosto de Deus na palma. Como se assim, Deus gosta de palma ou Deus não gosta de palma. Só que isso não tem nada a ver com Deus. Esteve é com a gente. O problema é que a gente dizer que não gosta abre para o debate. Quando a gente diz que...